Eu estou aqui diante do ossário de um dos cemitérios de Alfenas com essa frase linda aqui, que é um tapa na cara da sociedade. É ou não é? Quer dizer assim, lê esses dizer, consulta tua consciência, fica aqui o teu orgulho, tua validade, tua falta de amor ao próximo. Eu fui o que tu és, tu serás o que eu sou. Pois bem, por que que hoje a imprensa está aqui? A imprensa está aqui hoje para retratar um fato que vai ocorrer aqui, embora legal, mas eu entendo que é imoral. No dia 18 de abril, vai vir aqui os professores da Unifeno, os professores da Unifal, da área de medicina, juntamente com o vereador Padre Valdemirso, o autor da lei, que vai retirar daqui os ossos humanos, para ser doado para essas duas universidades. É, populares consultados pelo Farol, eles alegam que isso é um desrespeito. Aliás, por falar por desrespeito aos mortos, vamos falar que os índios recentemente ganharam uma indenização, porque o governo violou, violou os seus entes queridos enterrados. Quem está aqui, são pessoas que não tinham dinheiro para ter túmulo. Apesar de toda a máfia que já foi desbaratada aqui dentro, entra governo, sai governo e continuou essa pouca vergonha, agora 1.800 tumos voltou para o município. Voltaram para o município, melhor dizendo. O que que acontece? Cada tumo vale 10 mil reais, é uma fortuna. Mas voltando ao caso da ossada, eles vão vir aqui retirar 500 quilos de restos mortais de seres humanos, de gente humilde, gente que não teve condição de ter um túmulo, ter um depósito ali dos restos mortais dele identificado. Mas mesmo assim, com impressora de terceiras dimensões, né, que custa aí 10, 15, 20 mil reais no mercado, que produz o que quiser. Qualquer professor pode formar um osso defeituoso lá, para mostrar para os alunos e estudar. Não, mas eles querem, eles querem restos mortais de gente humilde, de gente humilde, gente simples. Aí eu pergunto, esse é o Estado democrático de direitos? Esse é o Estado onde todos são iguais? Iguais o escambau, igual o cacete, onde se viu uma pouca vergonha dessa. Portanto, portanto, senhores doutores, eu, tá, embora bacharel em direito, embora ter consultado, ter estudado também dois anos medicina legal, e vi corpos, eu acho estranho, eu acho estranho uma coisa dessa. É um desrespeito muito grande. Que descanse em paz nossos irmãos que estão aqui, que muitos deles devem ter produzido muito, para que essa cidade é o que é hoje. Mas nem na hora da sua morte, amém, eles contam com respeito. Então, eu, pelo menos, eu faço o meu desencargo de consciência. Tá aí, ó, tá aí. Eu sou um dos que sou contra essa lei, mas a lei, desde quando estava sendo debatida lá na Câmara, eu me posicionei contra, comentei com alguns colegas, né, embora não sendo vereador, sendo um simples jornalista, eu comentei, agora, não adianta questionar. A lei tá aí, né, ninguém faz nada ou deixa de fazer, se não em virtude de lei. E a lei, né, do Estado, na menor esfera, o município, vai permitir que os nossos ancestrais sejam desrespeitados. Eu não posso dizer, talvez tenha até o osso aqui de ancestral meu. Eu não sei, eu não sei. Então, francamente, a manchete foi feita Padre IPT de Alfenas, a caça de ossos. E ossos humanos, tá? Sendo que tem tecnologia melhor, não precisa nada de fazer isso. Não precisa desrespeitar os mortos. Mas com o poder estatal, né, aliás, Lacassagne, um criminólogo francês, dizia Para que cometer crime fora da lei, se dentro dela tem tanto espaço? E esses espaços da ilegalidade, da imoralidade, vai sendo tomado através de lei. Leis absurdas, leis vergonhosas, leis desrespeitosas. Tá? Que Deus perdoe, que Deus perdoe. Não é superstição, não. É crença religiosa, é fé. Tá? Porque esses ossos que estão aqui, um dia, foram templos do Espírito de Deus. Porque o próprio apóstolo São Paulo falou, falou Tratai bem os vossos corpos, porque eles é o templo do Espírito, de Deus que habita em vós. E o padre, sabendo disso, padre Wademil, sabendo disso, embora ele abandonou a igreja católica, né? E o padre Wademil, sabendo disso, né? Sabe que a Bíblia, o Alcorão, a Torá, todos os livros sagrados falam sobre o sagrado corpo humano. Mas mesmo assim, numa lei inócua, absurda, ele, ele, ele permite. Hoje. Né? Hoje, pode-se dizer, no tempo. Mas dia 18 de abril, eles virão aqui abrir o ossário e retirar ossos de nossos ancestrais. Alfenas, trema. Trema de vergonha, Alfenas. Isso é uma vergonha. Uma vergonha, uma vergonha, uma vergonha. Nada mais do que vergonha. Hoje eu sinto vergonha de ser Alfenense. Eu sinto. Sinto vergonha de ter nascido aqui. Sinto. Absurdo. Absurdo isso. Em pleno século XXI, com toda tecnologia, tem que desrespeitar os mortos. Tá? Portanto, você, eleitor, lembre. Lembre do que os teus ancestrais foram vítima. É Juquiel, direto da notícia. Bom dia a todos.